Olha que bonito aqui, tipo os navios pirata, parte ship, navio pirata, olha aqui tipo é um museu Ali ó tem os prédios, gravar só mais um pouquinho que minha bateria já tá no final Oh! A bateria é o fim do endo Pelo rápido e depois! Ah! Vamos! 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 Ah! O museu! Ah! O barco ali ó Aqui é tipo um pierzinho né, que o pessoal fica ali assentado Olha esse que bonito, esse barco aqui Aqui eu vou dar um credencial